Vem pra adoração, sempre que eu leio a história de Cristo, eu fico a pensar o meu amor de emoção. Aleluia! Vejo a alegria de vê-lo bem perto, beijo ontem a mim. Olhar em meus olhos, serenos e reino, acobre ou seria um feliz vencedor. Queria saber como era meu gosto, embora eu sinta que era muito lindo. Respira a fé e também confiança. Aleluia! Inscreva-se É falsa a inspiração do pintor Não creio, não creio Num disco vencido Cheio de amor Se enga dedica É feio de um pluxo É falsa o malé É feio de um pluxo Que enamorado É feio de um pluxa É feliz, é feio de um pluxo É feio de um pluxo Tomei o meu desejo Passe a passe, passe a passe, passe a passe E assim eu quero Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem E a lãva doce E aí, a lãva doce Isso está fã A hora doce Eu sou a lãva doce A hora doce A hora doce Vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá!